Salve aí galera, meu nome é Victor Ranieri e esse é o Diário de um Frito Salve aí rapaziada, Vindinho, 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 Vindinho renderizando ali cachorro, nós aqui escutando o funk, tomando uma catuaba, é isso aí cachorro, só de boa, com Yakuti, top, mentira né, não é sangue, um tangue, o cara tá pobre, o cara aqui ó, preparou um todinho pra beber, ó, o que será essa porra aqui, vamos ver, é catuado, bom pra caralho, leite neio, ó, imagina soltar pros inscritos, aí catuava com leite neio, rapaziada, mas em casa, com as pessoas gostosas do monstro, então aqui rapaziada, vai ser donar aqui agora boladão, daquele jeito, daquele jeito bolado, pique Alemanha, não, pique Alemanha, dia 18 aniversário do Igão, dia 18 aniversário do Igão, quem quiser colar é só chegar, vai ser lá em Piracinunga, casa 92, rua 7, rua 7, do lado da casa do Cleber, quem for lá vai ganhar uma bala, house, só colar, parana, top, vamos hoje gravar, fazer uma line aí, do Vilbo, que você tem a dizer aí, esse moleque manda muito, tá aqui, fazer uma presença, é isso aí cachorro, manda aquele narguilho, e só vamos cachorro, estamos aqui diretamente do Bodger Room do Vilbo, salve aí rapaziadinha, sexta-feira aqui, se liga na quebrada como tá bonita, pôr do sol, ali tá chovendo, não tá bonito não, não sei se pega, mas tá chovendo ali ó, e o sol ali ó, que brisa, essa aqui é minha quebrada galera, Jardim Nova Europa, Parque da Figueira, Vila Campos Salles ali atrás, estamos aqui jantando, jantando pão de queijo né, porque vocês sabem que eu moro sozinho, eu não tô a fim de cozinhar hoje, sexta-feira, tô aqui, de boa no escritório, e já já cachorro, partiu deluxe, e não é por nada não mano, sabe o que vai ter hoje lá? Mandrágora cachorro, o bagulho vai ser como? Só bruxaria level hard, e pra vocês aí que falam que não dá pra curtir prog em casa fechada, casa noturna, balada, essas coisas, vai na deluxe antes, aí depois você me fala se você consegue curtir prog numa casa fechada ou não, eu também pensava isso, nossa eu vou numa balada de prog, ambiente fechado, não vou curtir não, mas a energia da galera lá mano, o som daquela casa, é muito foda mano, dá pra curtir de boa, é muito top a vibe daquele lugar, então você aí que fala que não gosta de prog em casa noturna, vai na deluxe, depois a gente conversa, estamos aqui de boa né, jantando aqui, tomando uma coca, esperando dar o horário lá pra nós, curtir um prog vizinho, maneiro, só vamos cachorro, e esse fim de semana tá recheado hein, hoje sexta-feira deluxe, amanhã sábado de manhã, tem a Expo Roca, pra quem não sabe é um evento top de narguilha, o maior do Brasil se eu não me engano, e a noite direto da Expo Roca pra Clash Club cachorro, vai ter Bruno Furlan de headline lá amanhã mano, vai ser top, foi grande total, sério, mas é louco né, e vamos que vamos, porque não pode parar, tem que ter conteúdo pra vocês aí, ai rapaziada, chegamos no bagulho, se liga só, agora não tem ninguém, calma, deixa o mandrágora entrar, cê vai ver cachorro, vai ficar piquê nesse lugar mano, kalo de 하고 nas vinho aí, vai ser o clutter, cinco hundred vídeo, vou primeiroAnother AI organization para nósrompeão fio pra lá Fordad. Atá vinho! Atá vinho! Atá vinho já atá vinho pro pessoal! Agri Ok! Galera, Hohol! Pessoal da Bir deal em Queso O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?